É o lado sujo do mapa, resiste vida no bueiro, meu chapa A onda bate nos tapa, renascendo do cinzeiro, nós chapa Quem tá ali no campeão? Quem tá ali no campeão? Dos campeões, vem aqui Na moral, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim Se vocês amam essa cultura de fazer improvisação, grita a ele Não! Ele! Não! Se vocês amam essa cultura de fazer improvisação, grita a ele Não! Ele! Não! Como grita ele não, e chega no sapatim Cultura e revolução, pensa e grita, eu grito sim É tipo assim que eu faço free e nós não ramela Nós é meme inspirado, é no Maringuela Cê vê que não é sequela, moleque de favela Faço revolução mais do que baile do Mandela Porque nessa parceiro, aqui nós não se mete A vida não é um pile, então esquece a 17 Aê, fazendo um free, nós para e analisa Nós passa a mensagem que esse povo precisa Aê, é o Big Mike pesado aqui no free É o Notorious e o Tupac direto em Barueri Direto de Cotia, sem hipocrisia Botando em Barueri o Rapa, fazendo a poesia Pois é que a batalha hoje não foi uma chatice Mas infelizmente hoje eu vou ter que contentar com vista Faz parte, tudo bem, que do rap rimou muito Porém, com os rivais agora eu já sinto muito Muito obrigado quem fortificou o movimento Quem ficou um pouquinho pra ouvir nosso talento Que é sempre a cultura de rua, nós tá na lua Cê sabe que invade as casas e invade a sua Pau no cu do Bolsonaro de novo Eu vou falar isso só pra ficar na final E só pra lembrar, se cê quiser colar Sábado no Ibirá tem final, Estado 1 Família, é muito barulho pro rap nacional aí nessa porra